Música Você sabe o que matou os dinossauros? A Era do Gelo? Não, fui eu Fala aí meus queridos e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E Era do Gelo.exe É, é exatamente isso que você leu Era do Gelo.exe Agora, esse jogo que a gente vai jogar hoje aqui Ele é do mesmo criador Do Talking Tom.exe Que a gente jogou recentemente aqui no canal Ou seja, pra mim Já é um ótimo sinal de que vai vir Coisa boa pela frente, tá ligado? Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Depois da gente terminar esse jogo aqui Mas vamos ver primeiro do que se trata essa parada Porque eu sinceramente estou sem palavras Pra introduzir isso aqui, tá ligado? Era do Gelo.exe Tá ligado? Eu ainda vou morrer com essa porra, na moral, velho Enfim, sem mais delongas Vamos ver O que que essa obra de arte Nos trará Beleza? Bora pro jogo, então O que que eu ainda estou fazendo aqui? O que que eu ainda estou fazendo aqui, velho? Eu não estou tancando essa imagem na moral, velho Vamos lá, então, galera Era do Gelo Olha esse seed, velho Mano, ele tem um vermelhinho na boca, velho Parece que comeu pimento e esqueceu de limpar, velho Era do Gelo Ai, meu Deus Não está nem escrito em inglês essa porra Vamos lá Shigiramiyamoto.exe Tá ligado? Porque está escrito em russo Então a gente tem que falar em russo mesmo Tá ligado? Bom Temos aqui os personagens da Era do Gelo Temos o Mene Temos o Cid Temos o Diego E temos dois outros personagens que eu não conheço Porque eu não assisti o filme mais novo Tá ligado? Sinto muito Desculpa a sociedade Mas eu não assisti o filme mais novo Enfim Vamos lá, então Temos duas opções Jogo do Bicho E Pipa Voando na Esquina Vamos na primeira opção, então É isso Eu acho que isso aqui ele está introduzindo o canal dele Porque tinha o link aí embaixo, tá ligado? Mas vamos lá 70% de álcool gel Vamos lá Peraí Eu não estou conseguindo Ah, tá, tá É o WSD Desculpa Desculpa Você é um jogo muito tecnológico Você tem controle diferenciado Tá ligado? Vamos lá É O WSD se... Eu não sei nem se eu digo se move Tá ligado? Ó Temos aí um fundo bem bonito Que obviamente é o fundo do filme mesmo Você vê que ele novamente foi muito bem recortado aqui atrás Você vê que tem um... Tem uma montanha que para no meio E a colina lá atrás também A água está meio torta, tá ligado? Mas tudo bem É a natureza, né? É a perfeição da natureza Bom Estamos jogando aqui com o Manny O Manny está com um sorrisinho olhando para a tela Com o cara que vai te matar Então beleza Vamos prosseguir aqui no mapa Legal que a... Ah não 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 Não, véi Não, não, não Não é possível Caralho, mano Eu nem sei mais o que eu estou falando Tá ligado? Eu sei que... Oxe Que porra de música é essa? Oxe É um remix de uma música Do Sonic.exe, véi Que porra é essa? Caralho, que merda é essa, véi? Eita, porra Eu não sei o que acabou de acontecer Ele não pula mais, gente Ó A gente está jogando com o skill spread Caso vocês não tenham percebido ainda Tá ligado? O nome desse skill é scratch Eu não sei... Eu fiz de novo Eu não sei como que eu estou fazendo isso Tá ligado? Ah, eu acho que eu tenho que correr e pular Porque ele não pula parado Mano, olha que filho da puta, véi Olha esse skill Ele está muito bem recortado, gente Ele está muito perfeitamente recortado O nariz dele está saindo pra fora Tá ligado? Mas beleza Vambora, vai E a gente foi pro Sonic.exe Do nada Beleza A gente foi pro Sonic.exe Qual que é a história disso aqui? Não sei, tá ligado? O Shunk Shigiri, a minha moto Mijou na cama E... Eu não sei Eu não... O detalhe é que teve um gemidão De um gato Vamos lá Oi, Cid, tudo bom? Esse é o diabo Isso parece familiar, tá ligado? Mano, nem a sombra em macho O cara teve o trabalho de cortar Nem pra procurar um PNG decente do Cid, véi O cara cortou com a varinha mágica do Photoshop E esqueceu de cortar os detalhes, véi Eu vou chorar, mano E... Detalhe É a varinha mágica Porque você percebe que o pé dele pegou também Provavelmente é porque a cor do fundo Tava um pouquinho mais clara E aí fudeu, tá ligado? A cor do pé dele Tava pare... Nossa senhora Bernie Bernie O negócio é... Tá, vamos fugir do... Vamos fugir do Diego, então Nossa, o cara... O cara, ele cola na plataforma Essa música Eu conheço essa música Gostei dessa música Que música é essa? Parece a música do Poderoso Chefão Não parece? Não parece? Cara Ué, a música do Poderoso Chefão Isso aqui é? Eu não sei Comenta aí embaixo Da onde que é essa música Porque eu realmente não Não tô me lembrando exatamente Se realmente é isso Tá ligado? Vamos lá Boquete e meia Se... Me fala que isso não é o final Por favor Não, detalhe O Cid tá enrabando o meme O meme O meme, tá ligado? Mas tá enrabando muito forte, velho O cara tá até machucado do lado, velho O cara pegou O pincel e pintou de vermelho, velho Isso é muito lindo Isso é coisa maravilhosa demais, velho É um nível de qualidade absurdo, tá ligado? Ó, é o bondinho do .exe, tá ligado? Peraí, pô Não, tem que ter mais jogo Tem que ter mais jogo Não é possível Cadê esses dois personagens? Que tá na capa! Cadê? Eles não aparecem Tem essa tigresa .exe E esse Cid de Chernobyl Eles não aparecem no jogo, velho Nossa, mano Na moral Mas relaxem Eu tenho uma boa notícia pra vocês Ó Lembra que eu falei que tinha uma boa notícia? Pois é Existe uma continuação Era do gelo .exe2, gente É sério O cara fez uma sequência De um dos seus títulos mais aclamados, tá ligado? O maluco é tipo Steven Spielberg Só que na Deep Web Do Acre, tá ligado? Vamos lá Shigiramiyamoto.exe2 Mano, olha a cara desse scratch, mano Olha Olha a cara desses scratch Olha a cara desse filho da puta Olha esses olhinhos, mano Eu vou morrer de narizada com essa porra Na moral, velho Fedotov Game Mano, na moral, velho Ó Uma salva de palmas pra você Essa aqui É Eu tô sem palavra Isso aqui é uma relíquia, tá ligado? Isso aqui É uma das 15 maravilhas do mundo, tá ligado? Da 14 pra 7 Mas é tipo só jogo .exe bosta também Vamos começar essa bagaça aqui, velho O cara deixou o Discord dele, mano Mano, na moral Eu quero muito fazer um pedido pra esse cara, velho Falar, mano Faz um Faz um sei lá, velho A primeira coisa que você vê na frente, tá ligado? Luatec Ó Eu tô com o ventilador aqui A marca dele é Luatec Tá ligado? Faz um luatec.exe, velho Vai, sei lá, mano Faz um aqui, ó Faz um Jack Black .exe, tá ligado? Vai dar bom demais, velho Na moral Puta que pariu, velho Façam pedidos pra ele Porque vale a pena Uh Agora a gente tá jogando com o Sidão, velho Tamo jogando com o Sidão dos games de novo, velho Da hora Agora eu posso mover nas teclas Nossa, o maluco escorrega Eu tô sentindo que eu tô jogando Ice Capzone, tá ligado? Tô jogando Sonic 3D Blast lá na Diamond Dust, velho Porque o maluco tá escorregando no chão, velho Mais que o Sonic na neve, velho Vamos cantar uma música, velho Você quer brincar na neve? Hã? Uh Eita porra Rorra Só na misturação Agora eu entendi porque ele tá escorregando Cara Isso tá muito caricato Se você botar uma música ridícula por fora, velho Parece que o Sid tá escorregando num sangue de menstruation, tá ligado? Olha isso, velho Olha que bom Opa, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom com você? Ó, ó Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Opa, Gangnam Style Vambora É o mesmo berro É o mesmo jumpscare É o mesmo sprite Agora aparece o Al Capone Segurando uma metralhadora, velho Eita porra Esse aqui é maravilhoso demais, velho Não dá Eu tô sem palavras, tá ligado? Seninha Sepacol Seisder Nibinoshonabra Handkaps Segnara Iplapus Cutorga Xena A guerreira Do 69 Beleza Tá É exatamente isso que tá falando Ah, de novo essa porra Ué Caralho Ah, pronto Ah, pronto Enter Peraí, tem mais opção pra entrar? Ah, tem mais opção pra entrar Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa O cara tá lupando Ou não? Ah Desculpa Eu não esperava por isso Achei que ia ter mais porta, caceta Ah, então é um nabo Beleza Por que que o Sid tá enrabando o Manny ainda? Ó, esse é o final verdadeiro do Primeira Era do Gelo, velho Se vocês assistirem de novo o filme Colocar nos minutos 43 e 52, tá ligado? Você pausa lá Pausa naquela minutagem exata, tá ligado? Às 3 horas da manhã E liga pra Peppa Pig à noite E fala Peppa Pig me possua Aí vai tocar o final verdadeiro Confia Faz isso que vai dar bom Os credits nem apareceu, tá ligado? Por que que os caras tá na tela de título e não aparecem? Eu vou fazer mais uma jogatina Porque eu acho que dá pra gente fugir, tá ligado? Eu acho que dá pra gente fugir dos malucos Então, a gente vai tentar fugir Vamos pegar o final verdadeiro? Vamos Vamos pegar o final verdadeiro Do ICA de ponto ex Vamos lá, vai Eu vou ter que clicar e já segurar pra frente É, vou ter que clicar já segurando pra frente, tá ligado? Foda-se Já foi pro saco Oh, eu fugi! Rompe-se, dompe-se, shonai Ok Tá, beleza Primeira coisa já fizemos Vamos entrar na caverna Eu não sei Alguém traduz o que tá escrito? Por gentileza isso aqui Neopacto, satanás, leite ninho, tá ligado? Nectar Eu não sei o que tá escrito Opa Opa Segredinho Nectar Hosted Roblox Enter Quer ver que é o criador do jogo? Esse cara adora quebrar a quarta parede, tá ligado? E detalhe Esses computadores modernos já tinha lá na era do gelo, obviamente, tá? Naquela época lá, véi Aqueles caras, aquela aldeia lá de pessoas lá Eles foram atravessar lá a barreira Pra pegar o wi-fi, porra Porque não tem o wi-fi naquela merda, cacete Acabou o wi-fi, mano Porra Tá, a gente tem que fugir Ah não Era só aquilo Ah tá Por que que eu esperava algo diferente? Por que que eu esperava algo diferente? Tá, vamos tomar jump scare de novo Esse berro Eu não aguento esse berro, na moral Eu não aguento esse berro, ó Segurando pra frente Meu Deus, o cara já tá me enrabando, véi Ó, eu já tô segurando pra frente Eu só segurei pra frente Opa É, tudo bem A lógica aqui faz sentido Por quê? Porque o Manny O Manny é um É um, qual que é o nome? É um tiranossauro rex, o Manny Ele é um tiranossauro rex Logo, ele é maior E ele corre mais devagar do que o Diego Que é uma morsa, não é mesmo? Então o Diego, ele vai ganhar da corrida, pô Eita, cacete Será que tem que correr dele? Ah, ah, ah Dessa barajar só 69 Tá, acho que tem que correr dele, né? Já vou segurar pra frente Puta que pariu Agora tem que fugir do Agora tem que fugir do Manny.exe Vê do Manny É só segurar pra frente Não tem mais o que fazer Legal que o jogo não tem Eu vou deixar sem música Só pra você sentir na atmosfera do bagulho Nachota Racha Eu amo esses jogos Eu amo esses jogos Tá WSD Ué Eu já sei desses controles Ah, não Ah, não Ah, não Não, 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 não Não, não, não Tem boss Tem boss Ah 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 Tem fudendo Aqui tem boss Vê Ah, o cara travou aqui embaixo Nossa Ah, droga Achei que ele tinha travado Ah, nem fudendo Puta merda Eu achei que ele tinha crachado aqui embaixo Pera aí Deixa eu tentar fazer ele travar Ah, travou de novo Eita porra Ah, eu acho que eu sei fazer ele travar de novo Pera aí Eita que pariu Que merda é essa Vai, mano Atira Aí, ó Acho que agora ele trava Acho que agora ele não sai mais, ó Ah Esquece Esquece o que eu falei Esse boss aqui é impossível Pera aí Eu tô mijando sangue nele, tá ligado Parece uma chu Explica essa cena Pelo amor de Deus, véi Mano Isso aqui é melhor do que qualquer filme da Era do Gelo, véi Na moral, mano Isso aqui é melhor do que o segundo filme Que é maravilhoso, tá ligado Isso aqui é muito bom, véi Isso é bom demais Vai tomar no cu, véi Tá Acho que eu peguei o meme aqui, né Não, eu peguei o meme Eu peguei o meme Era do Gelo Então tem que ser meme Ai, filho da vaca Não pegou Nossa, que nojo Que nojo Que nojo disso aqui, mano Não tem nem como, véi Não tem nem como Tô jogando Tô jogando Pong aqui com o Diego Porra Olha lá Ele decide sair quando ele quer Tá ligado Aí ele me Sério que eu vou ter que ganhar Desse bosta Sério que eu vou ter que ganhar Desse bosta Meu dedo tá doendo De tanto apertar o botão Tá ligado Eu não tô tankando, véi Ah, é Chegar agora, vai Olha Eu tenho que ir um pouco antes Ah, mas eu vou chegar do lado Vou Olha, dá Toma, metralhador Toma Parece que eu tô tacando dinamite Nesse corno, véi Peraí Esses ícone, véi Esse íconezinho no canto Vai, é uma merda, véi Ai, meu dedo tá doendo já, véi Porque não dá pra segurar Tem que ficar apertando, tá ligado Não tem nenhum Ele bugou, ele bugou Ele bugou de novo Ó Peguei, peguei Peguei de jeito Caralho, o maluco não morre, véi Tá misturando sangue pela boca, véi Que pariu Ai, meu, isso, isso Buga de novo Quanto mais você bugar, mais eu vou te chamar Mais eu vou amar esse jogo, véi Quanto mais ele bugar Ai, filho da puta Peraí Aí, bugou de novo Eita Ai Peraí Peraí que esse boss aqui tá complicado Pelo menos alguma mecânica diferente tem Tem um boss Tem um boss E você Saudade da época que Toy Story.exe era o único jogo que tinha boss, tá ligado? Pra você derrotar Porque esses boss aqui Meu Deus do céu, véi Que coisa de Chernobyl da porra Ó, agora ele tá desesperado Ó, ele parou de bugar, tá vendo? Parou de bugar Tá puto Tá puto Tá puto Vamos ganhar Pega, pega 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 Se eu perder agora eu vou ficar muito puto Vai, vai, vai Nossa Por que ele não pode atirar na direção aqui? Tá foda-se Já ganhamos Já é nossa Já tá lá Já desiste Foda-se você, mano Toma, maluco Toma Que da bom Eu tô emocionado Eu vou chorar, véi Eu vou chorar, mano Ainda a música de Undertale Pra tornar mais emocionante ainda esse final, véi Na moral Olha que cena linda Os dois se enrabando E o Diego admirando Isso é muito lindo, cara Eu tô emocionado, véi Eu tô muito emocionado, cara Eu vou chorar, véi Eu vou chorar É só isso aqui É só isso Sabe o que é melhor? O Scrat nem apareceu nesse Nessas horas Nessas horas Eu 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 Sinceramente Eu queria tomar A pílula do Matrix, tá ligado? Pra eu começar a ver só as coisas As coisas falsas As coisas Manipuladas da vida Pra eu não ter que ver O verdadeiro motivo da vida Que é esse jogo aqui, tá ligado? Esse jogo O do Talking Tom Mano É só jogo que me faz refletir Sobre o que eu tô fazendo aqui nesse mundo Tá ligado? Qual o meu objetivo aqui O que que eu tenho que fazer aqui E eu sei o que eu tenho que fazer aqui Tem que apertar Shift e Delete Que puta que pariu! Sério, se esse criador aqui Tiver a ver nesse vídeo Meus parabéns Você Você é dono De uma das maiores pérolas da humanidade Que são esses jogos aqui, tá ligado? É sério, mano É muito bom, véi É muito bom Eu vi que ele tem Até uma Peppa Pig.exe Que ele fez, tá ligado? E isso eu posso trazer mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Porque Esse tipo de jogo É tanta carga emocional, tá ligado? É tanta tensão É tantos momentos de tensão E tesão ao mesmo tempo Que eu preciso de um tempo Pra relaxar Respirar Acalmar E aí eu jogo um outro, tá ligado? Porque aí eu tenho aquela carga de adrenalina A música do Undertale Pra ajudar ainda mais E aí fechou, tá ligado? Mas pelo menos a gente conseguiu Zerar os dois É Final bom Lindo demais, véi Pena que metade dos personagens Que aparecem na capa Não aparecem no jogo Mas tudo bem A gente só precisa dos principais Dos quatro principais E já tá bom Diego, Scrat, Manicid Acabou, tá ligado? Tudo ponto Ixz Coisa Linda demais, véi Mais lindo do que Franga Parmediana, tá ligado? Bom, galera É isso Eu vou me despedindo por aqui Antes que eu surte de novo, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo aí Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Também aproveitem para deixar o like aí embaixo no vídeo Se vocês gostaram Ajuda bastante aqui o canal Comentem o que vocês acharam do vídeo E do jogo também O feedback de vocês é muito importante Indiquem mais jogos maravilhosos como esse aqui Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo, galera Então, ó Um beijo bem forte pra vocês E que Mene esteja com vocês Ó Coisa linda demais, tá ligado? Se você ver o Diego.exe, ó Dá uma mijada nele que resolve Tá bom? Mas tem que ser mijada com sangue Pra ficar vermelho Aí você fica Atirando nele Aí já era, tá ligado? Aí ele te deixa em paz Enfim Eu vou embora que eu tô surtando Um beijo Falou, até mais Tchau